Galera, eu chego no sul né, eles ficam sentados mano, em Brasília a galera fica no salto torrando aqui e todo mundo sai de trás da cadeirinha, não é verdade? Caraca, é massa demais, eu vou buscar uma pra mim, ele quer trabalhar mais não Ixi Maria Tem uns garotos ali atrás, querendo bater na traseira Você fica nervosa? Não? Olha lá, encostou agora Ai 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 Eu só quero ver seu body agora, seu life é tão short, eu fico em mão de mão de mão, então eu fico melhor, eu fico agora Eu fico muito fácil Ever since eu was 16, wait, ever since eu was 15, não é? Eu só quero criar alguns memórios, antes de eu dar esse century Fica lá demais, eu sou o inimigo Eu, você acredita em destino? Carcassinha, esse clube ou é calcinha? Carcassinha Ah, é carcassinha ou é calcinha clube? Carcassinha Ah, então tá bom Olha esse calcinha Ixi Maria Rapaz, vai assustar as meninas ali na frente, moço Tem uns garotos ali atrás, querendo bater na traseira Carcassinha Você fica nervosa? Não? Olha lá, encostou e agora? Ai 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 Eeeeeee Encosta cara Agora não vai mais Você é louco Vamos sair daqui Vem, vem, vai assentar na sua cabeça, moço Aí galera O mais legal da Expo Baixo É que eles sempre conseguem patrocinadores aí Pra apoiar o evento e se liga Estão fazendo sorteio ali BRW E daqui a pouquinho os cara Vai fazer uma parada massa aí Vai sortear, vai tentar O ganhador tem que ter sorte, né? É isso, bora, bora Tchau 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 E aí galera do canal Ele é irmão do Ale Ele é irmão do Ale E aí galera, vamos baixar aqui um pouquinho Mano, fala aí do teu Celtinha, meu irmão Que que você fez aí, velho Bom, projeto eu tô há três anos já com ele Três anos Aí fiz os bancos da Corotec, a suspensão do Beto Paraná Paraná, é o que? Suspensão fixa? Suspensão fixa Essas rodeiras aí, qual é? Nas 17, nas Axis Axis, que é a do Prisma, né? Do Prisma Agora o que me chamou a atenção foi essa aí, do interior dele aí, meu parceiro A pintura do interior foi feita na Custom Headlights em Canoas E os bancos na Corotec Todo creme? É creme que fala? Caramelo, né? Caramelo, creme E a parte do som, eu vi que você colocou ali um... O som foi feito no Lúcio Som Os módulos estão atrás dos bancos Aí tem um espelho ali e a bateria tá lá na frente Rapaz Bateria de 95 lá na frente E toca bem? Toca, toca muito Tá feliz? Muito, claro Celtinha é Celtinha, né mano? E ano que vem, se Deus quiser um Civic Vai pegar um Civic? Por que que todo mundo tem um Celta e quer pegar um Civic depois? Porque o carro é top também e fazer tudo caramelo também Corre mais, né mano? Claro, com certeza Mais confortável, né mano? Toda vida Maior, né mano? E automático Maior, né mano? Maior, com certeza Vai sumir, vai sumindo no Civic Vai sumindo no Civic Vai ter que colocar o que? Almofadinha? Não, tem regulagem, né? Tem regulagem, né? Aí galera Se liga Botou um espelhinho aqui pra arrumar o cabelo, em vez de quando Caralho, ficou top, viu? Show de bola Parabéns, meu velho Muito obrigado, irmão É nóis E vamos lá Tem muito mais pra mostrar pra vocês Tamo junto Música Olha o cara dando talento, ó Aí sim, meu irmão As bikes rebaixadas aqui representando, ó Aí, mano Vou mostrar um negócio pra vocês O cara nem consegue andar na bike Passagem ideal Fala com essa bike aí, mano Opa, era Foi toda cortada, né? Foi toda? Foi toda? Direção Direção Rebateu Rebateu Não anda não, mano Zerado Negativado Caralho, doido, viu? Moleque é chuparrado, velho Olha lá como é que ele carrega a bike Não tem como andar, mano É bike Oh, oh, oh Mais uma, mais uma Vai Tá lá, tá lá, tá lá Tô sonhando com a minha roda nova Não sei, né? Tô sonhando aqui, né? Aí os caras acham que eu sou meio doido Fica me olhando É nóis Tô sonhando com a minha roda aqui Peraí, deixa eu dormir aqui Eu quero aquela ali Indireto, indireto É esse cara aqui, mano É esse cara aqui, ó E aí, galera, tudo certo? Tamo aí Tava sonhando com a minha roda aí Top, parabéns, mano É nóis Paz, olha o Celtinho nas 13, mano Cê é louco Como é que cê tá? Rapaz Nas 13, o bichinho chega fica tortinho, né, mano? Você trouxe? Eu esqueci, mano Eu fiquei sabendo que o Celta é menos 10 É menos 10 É menos 10 Tá vendo que eu já sabia? Olha aí É menos 10 É na A, mano Caralho Nas 13 fica doido demais, velho Olha aí Inconfortável, né, mano? É, porque cê anda de boa aí Olha a cara da aula dele Não aguenta mais Tá gostando da passagem aí? É o que a mais A mulher fica lá dentro Só que não tira nada Ó Tu não pôr nada? Só um pouquinho Só um pouquinho Nas 13, o bichinho tá bem pra cima E o bicho é de eixo E o bicho é de eixo E o bicho é de eixo As mangueiras passadas por dentro As mangueiras tudo pôr dentro Olha a coisa toda, né Caralho, mano Olha só, galera Parabéns, ô bicho E com mais coisa aí Que tá foco Exato Vim de Renata Lúcia Teve Que tá foco Beleza Com mais de Não Pouco Com mais de Seu Que O Seu 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 Meu Deus Seu Seu Bem montado, hein? Parabéns, mano. Show de bola. Você tá indo embora, meu brother? Vai com Deus, viu, velho? Valeu, almeio. Tchau. Bons sonhos. Esse aqui? É? Só vi um, eu acho. Tá bonito, velho. Segundo? É nóis. Vai com Deus, velho. Valeu. Galera, olha esse projeto, velho. Se liga. Olha o escapamento quadrado. Família Clive, que tem um super evento já no próximo final de semana. Dia 25, então. Primeiro baixe os Taps lá em Taps. Tudo marrom. Tem página no Facebook ali do evento, só chegar e entrar lá. E vamos fazer tudo. Essa saveira aí. Fala aí. Ela baixa? Muito bom. Falou, mano. É nóis. Opa. Foi mal. Tá caindo aí. Debaixo é meu. Olha o golzinho. Filé. Otávio de Canoas. A noite me chama e dorme cedo nem rola. Mas isso tudo é só um detalhe. O estupor já paga o estuda que vai virar baile. O esqui, vulcânia, esminófio e suco deu vale. Se liga pra se... As partes loucas e só fumaça nessa chola. Virou rouca pra quem gosta de Nagli. Para preta, truva no baile lá fora. Só vou parar quando amanhecer. Hoje nós curtindo o doze. A chola da banda liguei o clé.